Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a Rosa, do canal Rosa Flaviano, pra quem não conhece. Muito obrigada àqueles que estão chegando, se inscrevendo, viu? Aqueles que estão assistindo os vídeos, não sei, pular um, se até o fim, muito obrigada. Louva a Deus pelas suas vidas. Meus amigos, eu vim outra vez, com mais uma bênção, mostrar pra vocês mais uma fornecedora parceira. Essa é do Brechó Adriana, né? Ela é de São Paulo, capital, tá bom? É uma nova parceria também. Então, hoje eu tô colocando esse vídeo pra vocês terem noção das peças. Eu ainda não tô com as peças em mão. Vai chegar pra minha roupa que ela já colocou no correio semana que vem, que deve chegar aqui, que veio pro transportadora. Viu? Ela me abençoou, viu? E eu vou mostrar pra vocês semana que vem as roupas, né? Como fiz com a Lady Bete. Essa é a Adriana, São Paulo, capital. Gente, eu não coloco endereço deles e nem o zap deles. Quem quiser endereço, zap deles, tem que ir no meu zap. É 031-31-998-58-6340, tá bom? Porque todo mundo me pergunta aí, as pessoas não assistem os vídeos todos e ficam me perguntando tudo que tá no vídeo. Gente, e eu não atendo o telefone, gente, porque pra mim não dá. Conversar comigo é no meu zap. Pode ter certeza que eu vou responder na hora que der pra mim, tá bom? Não vou deixar ninguém na mão, tá bom? E eu dou meu zap porque é um ajudando o outro. Porque tem gente que vem só pra pegar o número de fornecedor e não ajuda a gente nem nada. Então, a gente tem que ser justo um com o outro. Porque eu preciso das suas ajudas como vocês precisam da minha. Então, eu dou meu zap pros meus seguidores fiéis que vão se inscrever, né? Vão me acompanhar e vão me ajudar também, tá bom, meus amigos? É um ajudando o outro. Ninguém cresce sozinho, tá bom? E quem quiser ir, gente, parceria, né? Que às vezes não é nem fornecedor de roupa, mas que às vezes o movimento tá fraco, o brechão não tá vendendo, né? É uma ajuda, né? Tá... Eu tô anunciando vocês aqui, né? Ajuda demais porque os seus telefones vão disparar, porque o pessoal procura mesmo. Porque o pessoal quer uma pessoa que indique pra eles, né? Com confiança. Com confiança, né? Glória a Deus, né? Meus seguidores aqui são uma bênção. Eles sempre confiam no meu trabalho. Então, quem quiser ir brechó mesmo, porque vá nos seus brechó aí, na loja mesmo, pode me enviar peças, tá? Que eu mostro as peças aqui no canal, que o pessoal gosta de ver as peças e gosta de confiança. Não adianta qualquer um falar. As pessoas têm que ter uma confiança, né? Nas pessoas. E glória a Deus, tem aqui no meu canal. Então, quem quiser, tá bom? Brechonistas aí, brecholeses, como quer ser chamado, né? Nós estamos aqui pra ajudar, tá bom? E vocês me ajudando também. Então, fica aí com o vídeo da Adriana, né? As peças dela. E ela tem muita peça boa também. Amei as peças dela. Então, não vejo a hora das minhas chegarem. Deve chegar aqui lá pra meados de quarta-feira que vem. Em nome de Jesus, que ela já mandou pra mim no meu zap, já me enviou, tá bem? Tudo bem? Então, hoje é só mesmo o vídeo de algumas peças, tá bom? Igual eu fiz com o vídeo da Lady Betty. Então, gente, cada dia mais eu vou trazendo fornecedores pra vocês aqui, com certeza. Vou ver se Deus abençoa fornecedores aqui de Minas e Belo Horizonte pra mim que tá fazendo parceria. E postando pra vocês também, tá bom? Com bastante confiança. Beijo com Deus. Espero que vocês gostem do vídeo. E já comece, já procura ela, pedir o zap, tá bom? Porque ela já vai começar a atender, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto